O movimento lá na Seasa de Contagem começa a se normalizar, viu? Produtores e comerciantes voltaram a negociar mercadorias, mesmo no feriado. Alguns produtos já aproximam dos preços praticados antes da greve, menos, menos a banana. Você não vai morrer se você ficar sem comer banana, não. Você vai morrer se você ficar sem comer banana? Você vai morrer se você ficar sem comer banana? Você vai? Você vai morrer se você ficar sem comer banana? Banana, capeta, então, então, fala não. Balança aí, vamos ver. Depois de oito dias sem tirar dois caminhões da garagem por medo de tomar prejuízo com a crise, Valdir finalmente conseguiu trazer os produtos para a Seasa. Eu não arrisquei, se for para ficar na sala, ficar em casa. Ficou com medo da profusão? Profusão. Então eu não saía. O terceiro caminhão de Valdir conseguiu furar o bloqueio durante a greve e os sacos de batata foram vendidos a 200 reais no Rio de Janeiro. Agora o preço de batata certa é de 60 a 80. Metade das caixas de repolho que seu Mário conseguiu trazer para vender estão com as folhas amareladas. É que o produto passou muito tempo parado na estrada. A solução agora é negociar a preços mais baixos. Acho que sexta-feira que nós cortamos ele já era para ter chegado na sexta-feira. Ficou do Ingo até ontem que nós trouxemos ele à noite. Eu vou tentar vender ele de 15 reais. A turma está me oferecendo 10, mas eu vou tentar vender de 15. Vou dar uma arrumadinha nele, ter o mesmo processo e tentar vender de 15. Uma caixa novinha, quanto que é? Do outro repolho? O bom. O bom é 35, 30 por aí, né? Apesar do feriado, muitos produtores e vendedores vieram trabalhar para tentar recuperar o prejuízo, mesmo com poucos clientes. Este homem cultiva tomates e conta que teve que descartar mais de 200 caixas e está com medo de não conseguir vender as que sobraram. Esse que eu trouxe, estava maduro, voltou com ele para vender e não consegui vender. Porque ele está maduro? Muito maduro. Quanto o senhor vende cada caixa? 30 reais, 40, 50, de vários preços, né? E essas 200 caixas vão fazer falta para o senhor no final do mês aí na conta? Com certeza, né? Prejuízo grande. Tem que pagar na loja toda, né? A loja não perde, nós perdemos. Nomar é dono de sacolão há mais de 30 anos e conta que nunca viu uma crise tão grande de desabastecimento. A batata estava 200 reais e eu paguei 200. Hoje já me ofereceram de 90. O limão 150, me ofereceram de 50. Cará, ontem, o inhame estava 80. Hoje me ofereceram de 30. Então, hoje o reposho estava 70 reais, hoje está 20. Hoje dá para reabastecer o seu sacolão. É tranquilo. A maior parte dos produtos encontrados na SEASA neste feriado está sendo negociada a preços mais baixos, menos a banana. Uma caixa como essa, que saía a 30 reais antes da greve dos caminhoneiros, hoje está sendo vendida por até 100 reais. E a explicação é que muitas caixas estão paradas nas estradas. Com o preço nas alturas, este comerciante diz que o sacolão dele vai ficar sem banana, pelo menos por enquanto. Caro demais, como é que eu vou vender essa banana no sacolão? Quanto que está a caixa? Aqui o cara pediu 70, mas já vi para baixo de 100. A vela vem, eles falam que ela vem 20 quilos, mas normalmente é 18. Então calcula quanto vai dar uma caixa de banana para eu levar lá para o sacolão. Quanto que eu vou vender essa banana? O cliente não vai querer comprar, né? Com certeza não. Eu vou ter que voltar para cá sem banana e voltar amanhã ver se consigo um preço melhor.